Ele está conosco aqui no Telão. O assunto com ele é que a Justiça de São Paulo mandou a USP reestabelecer a matrícula de um aluno que perdeu a vaga por não ter sido considerado pardo. Como chamou a atenção esse assunto, né, Matheus? Agora eles têm 72 horas, é isso, para cumprir a decisão da Justiça? Exatamente, uma decisão liminar, temporária, que pode ser revertida. Bom dia a você, Elisa, a todos que acompanham o live. A Justiça de São Paulo determinou o restabelecimento da vaga do estudante Glauco Dallaio do Livramento, de 17 anos, no curso de Direito da USP, por entender que ele foi prejudicado por ter sido avaliado pela Comissão de Heteroidentificação da USP de forma remota. Nessa decisão liminar, o juiz Rodolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, entendeu que imagens geradas por equipamentos eletrônicos não necessariamente são fiéis à realidade. O juiz acatou o pedido da defesa do jovem, que alegou que a avaliação não foi igualitária entre os candidatos. Isso porque todos os alunos que passaram na USP, por meio do vestibular da Universidade, a FUVEST, e pelo Enem, tiveram direito a essa avaliação da autodeclaração de forma presencial. Já os estudantes que passaram por outros meios, como é o caso de Glauco, não tiveram esse direito, tiveram que fazer essa avaliação de forma remota. Glauco que passou por meio do provão paulista na Universidade de São Paulo. Na avaliação dele, Glauco foi descrito como um candidato de pele clara, lábios e boca afilados, cabelos lisos, sem apresentar o conjunto de características fenotípicas para ser identificado como uma pessoa parda. A Universidade de São Paulo, então, tem 72 horas para reestabelecer essa vaga e permitir que ele tenha acesso às aulas e aos materiais do curso de Direito da USP. Glauco não foi o único caso, viu, Elisa? A família de Alisson dos Santos Rodrigues, de 18 anos, que passou também pelo provão paulista. No curso mais concorrido, o curso de Medicina, também acionou a USP na Justiça, buscando o direito dele à vaga, se autodeclarando como pardo. Só para a gente concluir, em 2024, a USP recebeu 204 recursos de pessoas que se autodeclararam e tiveram esse pedido negado. Apenas 51 casos foram acatados pela Justiça, Elisa. Muito obrigada, Matheus Meirelles, trazendo, então, esse caso de grande repercussão nas últimas horas.